É no imóvel de quase um século, escondido pelas árvores e que guarda em seu interior uma beleza arquitetônica com seus tapumes ondulados, com vitrais indianos, sustentados por colunas de ferro, amplas janelas, piso e ladrilho hidráulico e arquitetura rica em detalhes, está inserindo aos poucos a cidade de Santos no cenário paulista da área de ciência e tecnologia. O prédio, aliás, foi projetado pelo engenheiro Ramos Azevedo, criador também do antigo prédio da PoliUSP, localizado no centro da capital, e que hoje abriga o curso de engenharia de petróleo, o primeiro da USP em Santos. Ao todo, cerca de 100 estudantes e 12 professores fixos já atuam na Unidade Santista desde 2012. O campus contará com um dos mais modernos laboratórios do engenheiro país a partir de janeiro. São 60 computadores de alta tecnologia que formarão um ponto de partida para a criação do laboratório de alta performance computacional, o Lapec. Os equipamentos custaram 600 mil reais e eles serão usados pelos docentes e discentes da Poli. A apresentação dos equipamentos ocorreu durante o segundo workshop de petróleo da USP, ocorrido no campus da USP Santos, onde funcionou o Colégio Cesaro Bastos. Na oportunidade, ocorreram palestras, debates e apresentação de trabalhos com o concurso da logomarca do campus Poli Santos, cujo vencedor foi esse Madeira. O diretor da Poli USP, José Roberto Piqueira, explica o que representa o investimento nesses equipamentos para a pesquisa brasileira na área de petróleo e gás. A implantação do laboratório de simulação de computação de alto desempenho aqui no campus de Santos da Poli é um passo muito importante para o desenvolvimento de pesquisas por parte dos professores em conjunto com os alunos na área de petróleo e gás e também tem uma importância didática grande, porque em algumas disciplinas os laboratórios estarão totalmente viabilizados com a implantação desses sistemas de simulação e de computação de alto desempenho. É importante ressaltar que o sistema a ser instalado é compatível com os sistemas instalados nos cursos de engenharia de petróleo de maior renome no mundo, como os cursos da Noruega, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou da Inglaterra. Então nós vamos ter um sistema de computação de alto desempenho e de simulação à disposição dos estudantes da Escola Politécnica aqui em Santos e à disposição dos professores para a realização de pesquisa e de trabalhos didáticos. O professor também destaca as futuras parcerias a serem realizadas com o Lapec. Isso representa um marco para a cidade, representa um marco para a indústria santista, porque nós vamos ter a possibilidade de fazer projetos em conjunto, da indústria poder se associar com a universidade em pesquisa e desenvolvimento local. Então várias questões importantes relativas à cidade de Santos, como por exemplo, questões de óleo e gás e de logística, de logística de transporte, de logística portuária, vão poder ser apoiadas pelo trabalho a ser realizado nesses laboratórios. E esse laboratório deve ser um embrião importante nos nossos cursos de pós-graduação estrito-senso. O estudante Felipe Gonzaga Miorin já havia entrado em duas instituições, na capital e no interior, mas resolveu prestar novamente o vestibular e passou no curso da unidade de Santos. Na escola que eu estudava a gente sempre visava os maiores vestibulares, não tinha nenhum em Santos. Agora, com a Poli aqui, uma escola que tem 122 anos de história, que está localizada agora na nossa Baixada Santista, os alunos que são daqui podem continuar seu estudo aqui mesmo e manter o conhecimento aqui e fazer suas pesquisas aqui e trazer desenvolvimento para a região. É uma coisa muito importante para que a região se desenvolva. Música Música